Olá, sou Isa Souza Araújo, advogada, e essa semana estarei postando vídeos respondendo perguntas das pessoas que me enviam através do meu e-mail e através de outros vídeos também. Hoje vou responder uma pergunta que me foi feita através do meu e-mail que vem lá do Espírito Santo, é do Marcelo, e ele diz Olha Marcelo, a princípio eu te digo que não, a princípio por quê? Caso você seja emancipado emancipado na sua idade você poderia ser, mas isso vai ser motivo de outro tema para outro vídeo se você for emancipado você pode ajuizar essa ação, mas caso você não seja, que a grande maioria nessa idade não é, você vai precisar sim da sua mãe. Ela vai ter que procurar um advogado da confiança de vocês e assinar a procuração do advogado e representá-lo em juízo perante o juiz durante uma audiência. Se já constar o nome de seu pai na sua certidão de nascimento, você vai citar e nessa ação você vai pedir os seus alimentos. Agora, se esse pai já tiver sido condenado a pagar pensão alimentícia em outra ação anterior, então você entrará, através da sua mãe, você entrará com a ação de execução de alimentos, para ele pagar os alimentos que são a pensão alimentícia que está em atraso. Também existem aquelas situações, que não sei se é a sua Marcelo, porque que você não entra em detalhes, existem pessoas que ainda não consta o nome do pai em certidão de nascimento. Então, nesse caso, é aquele suposto pai, aquela pessoa que você entende como seu pai, que você às vezes até conhece, ou que sua mãe aponta como sendo seu pai, nesse caso você terá que entrar com a ação de investigação de paternidade, com o lado com a ação de alimentos. São duas ações, dois pedidos em uma ação só. A partir de então, você e essa pessoa que entende como sendo seu pai, vocês terão que fazer exame de DNA. Comprovada paternidade, através do exame de DNA, ele será condenado a pagar pensão alimentícia. Então, o juiz marca uma audiência e vai estabelecer o valor que ele deve pagar a você de pensão alimentícia, mas sempre obedecendo a dualidade, a possibilidade dele pagar e a sua necessidade. Você fala que você tem 18 anos, você aqui também não coloca que você está estudando, mas acredito que você esteja. Então, se você estiver estudando e tem pretensão de continuar estudando, até 24 anos você tem esse direito de receber pensão alimentícia. Nesse caso, então, Marcelo, você vai precisar que a sua mãe procure um advogado e assine procuração do advogado. Em muitas situações, as mães estão cansadas de reivindicar pensão para os filhos e elas não estão mais querendo entrar com essa ação, já que você encontra os prestes a completar 18 anos. Nesse caso, Marcelo, eu te aconselho a aguardar março de 2019 para ajuizar essa ação, entendeu? Olha, Marcelo, espero tê-lo ajudado. Se você tiver mais dúvidas a respeito, se você quiser saber onde você procurar ajuda, caso vocês não tenham condições de pagar um advogado para ajuizar essa ação, na sua cidade deve ter defensoria pública ou alguma faculdade que preste esse tipo de serviço. Se você quiser que eu te oriente, complemente sua pergunta através do e-mail, ok? Ou qualquer dessas possibilidades que eu coloco aqui embaixo. eu tenho um canal no Facebook e tenho um blog também com o mesmo título desse canal no YouTube, Seu Direito Online. Essa semana eu estarei postando vídeo, respondendo as perguntas, as dúvidas das pessoas nas terças e quintas-feiras. Espero realmente tê-los ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo!